Eu assino embaixo porque eu lamento muito o papel que Vossa Excelência está fazendo ou de serviço para o país, para com o dinheiro público. Vossa Excelência não é advogado do Presidente da República. Vossa Excelência não é advogado do Ministro da Saúde. Vossa Excelência não é nem o advogado na estrutura da CGU. Vossa Excelência atua e tem que atuar como órgão preventivo de fiscalização e controle, de transparência de gestão, de combate à corrupção. Então está invertido, Presidente. Eu encerro dizendo isso, está invertido. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um Procurador-Geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um Controlador-Geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo, porque eu sou senadora da República. Vossa Excelência pode dizer... Vossa Excelência pode dizer... Agora deixa eu ir, presidente. Pela hora, senhor presidente. O ministro pode dizer que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel, não é meu papel. Não é meu papel, não é meu papel. É o papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino do presidente, mas é que está se comportando como um menino mimar. Não pode chamar o menino mimar, eu não lhe agredi. Não, não, não se trata assim. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não, 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 não. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz. Oh, rapaz. Que descontrolado. Machista, machista. Você é machista. Meu amigo, você está pensando que está onde? Você é machista aqui, não. Você é machista. É o moleque, rapaz. Desculpa. Você é machista. Você está pensando que está onde, rapaz? Você é machista. Você não está aí por mérito. Está aí por favor de Bolsonaro. Moleque, caralho. A senhora está me acusando de uma coisa que está me acusando aqui, o moleque. Se ele continuasse a suspender a sessão, ele não tem o direito à resposta. Qual o mandato, descarado, moleque. Uma coisa ele dizia que o senhor... Um minutinho. A palavra está com a senadora Simone. Presidente. Eu quero ver essa palavra de machismo explícita. Senadora Simone. É só o seu faltar o respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor presidente. Só um minutinho. Só um minutinho. Meu presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Está devendo favor ao Bolsonaro e não tem mérito nenhum, nem com essa lei. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tempo, seu moleque. Presidente. Moleque. Moleque? Moleque? Não, estou com respeito com essa comissão. Você é moleque. Respeita o senador Danilo. Respeita o senador Danilo. Você é moleque de recado. Eu vou ser moleque. Respeita e merece respeito. Eu não tenho respeito. Não vou responder o senhor e respeita a sua idade.